Conexão Rural, oferecimento, Câmara Municipal de Parauapebas, Pará, a casa é sua. Técnicom, Contabilidade, Rio Verde, Parauapebas, Pará. Agrobrasília 2023, de 23 a 27 de maio no Parque Ivancense. Ótica Maia, Imperatriz, Maranhão e Parauapebas, Pará. Oliveira Consultoria e Serviços, bairro Nova Carajás, em Parauapebas, Pará. Olá amigos do Pará, do Maranhão, do Tocantins, do Brasil, estamos conversando mais um Conexão Rural, há mais de 11 anos, a voz do Câmpora TV. E vamos para o destaque do programa de hoje, desde já agradecendo o seu carinho e a sua audiência. Expoama 2023, de Marabá, é lançada em evento com a presença de autoridades, diretoria do Sindicato Rural e produtores jorais. E começa dia 1º de julho com a Grande Cavalgada e a exposição vai de 5 a 9 de julho. Jornalistas do agronegócio visitam a Troll Nutrition e Belma, em Mirassol, São Paulo, e conhecem o Nutriopti. Empresário e vereador Elias da Construforte, se destaca como um dos maiores produtores de peixes do Pará. Na parte musical, teremos o João Moreno e Mariano. Tudo isto e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje falando sobre a produção de peixes do empresário e vereador Elias Ferreira, mais conhecido como Elias da Construforte. Confira. A caminhada do empresário e vereador Elias da Construforte ao sucesso não foi fácil. Maranhense, radicado há mais de três décadas em Parauapebas, no Pará, Elias, que hoje exerce o segundo mandato de vereador, é, há muito tempo, um dos principais produtores de peixes do Estado do Pará. Nesta caminhada, ele sempre teve o apoio da esposa Elisângela, que é a administradora da piscicultura Construforte. Na piscicultura Construforte, na região do Itacayunas, no município de Marabá, também no Pará, a 80 quilômetros de Parauapebas, Elias implantou 12 tanques, em média, com 2.500 metros quadrados, com capacidade para 30 mil peixes cada um. Ao todo, são 80 hectares de lâminas d'água, ou seja, 10 mil peixes por hectare. São produzidos 50 mil quilos de peixes por mês. O carro-chefe é a tambatinga, mas são produzidos também o tambaqui, o surubi, o panga e o famoso pirarucu, entre outros. Com o apoio da esposa Elisângela e de um grande número de funcionários, Elias produz peixes porque gosta e sabe produzir. E o vereador Elias Ferreira, grande empresário do setor de piscicultura, como a gente disse na reportagem, vem se destacando há muitos anos na produção de peixes. Vereador, a gente já acompanhou o senhor várias vezes, desde 2012 para cá, e a gente nota que o senhor tem crescido bastante. A piscicultura tem se fortalecido na região? Com certeza, meu delegado. A piscicultura, principalmente em Parauapebas, ela tem ganhado peso, ela tem pessoas, tem adelido, inclusive o vereador Zacaria hoje é um dos grandes criadores de peixe, e ela tem crescido. E também ainda tem espaço. Futuramente, se Deus quiser, Parauapebas vai ganhar uma fábrica de ração, onde vai facilitar mais pessoas que a peixe. E o peixe é um alimento saudável, né? O peixe hoje, em termos de preço, ele está ganhando do frango de grácia. E aqui no caso, o senhor está com 80 hectares de lâmina d'água, produzindo bastante, e a principal produção é de tabatinga? Hoje nós criamos especificado, a gente tem a tabatinga, que é o carro-chefe, mas nós criamos o tilapre, o surubim, o pirarucu, a cromatar, até o próprio cascudo está sendo criado em laboratório. E também estamos em experimento o panga. Agora, no caso, eu fiquei sabendo também que o senhor hoje fornece para os grandes supermercados da região, entendeu? Mas ainda tem a venda direta para o pequeno consumidor? Lima, aquelas primeiras vezes que você veio aqui entrevistar, a gente tinha um trabalho, a gente pegava o peixe daqui, levava para o Pebas e distribuía em para o Pebas. Hoje não, hoje a gente vende o peixe aqui na fazenda, e quem compra aqui na fazenda são os grandes. Compra e revende em para o Pebas. E a demanda continua grande? A demanda, eu acredito que cresceu um pouco, a facilidade também, porque evitou o trabalho de transporte nosso, e esse trabalho agora fica por conta do atravessador. Agora, vereador, há toda uma preocupação, o senhor tem uma equipe técnica que trabalha com o senhor, o senhor tem um engenheiro agrônomo, tem um exotecnista, tem que ter todo um cuidado, porque dependendo do erro pode ser prejudicial, ou seja, pode perder, assim como o produtor de soja, pode perder uma safra de soja, dependendo do erro também pode perder aqui uma boa quantidade de peixe, né? Com certeza, o peixe você tem que ter um tamanho certo para ir para o mercado, tem mercado em para o Pebas, que eu acredito que fica na cidade nova ali, que o peixe maior, melhor, tem os mercados mais a ponta, que os peixes menor, melhor, mas geralmente a gente começa a levar o peixe a partir de quilo e meio, quilo e meio a quatro quilos, esse é o tamanho ideal. Sobre os cuidados, você tem que ter que 60% é água, você tem que ter água boa, tem que ter uma boa reposição, tem que dar ração no horário certo, na quantidade certa, e tem que ter um bom manejo. Agora, no caso, a cidade continua crescendo, o senhor acha que é ainda muito mercado para quem deseja trabalhar com piscicultura na região? Eu continuo te falando o que eu te falei, eu acredito que há uns 10 anos atrás, no mercado do peixe nós continuamos engateando ainda, tem muito mercado pela frente. Isso, incluindo o tambaqui, tambatinga, no caso da tilapa, está crescendo também? A tilapa é um peixe mais difícil de se criar aqui na nossa região, primeiro porque é proibido se criar a tilapa, então você tem que criar um sistema fechado para não se reproduzir. Era criada aí por sul, eles criam em grande quantidade, nós aqui não criamos em grande quantidade, a gente coloca, hoje eles inventaram a tilapa que a híbrida não reproduz, mas de 100%, se 2% reproduzir, termina dando problema na água, termina aumentando e com o tempo o peixe não cresce mais por causa da quantidade de tilapa que se reproduz. Finalizando, o senhor está realizado, está satisfeito com o produtor de peixes no Pará? Estou avançando, tenho grande ajuda, que hoje quem toma de conta da piscicultura é minha esposa, acredito que está tocando bem melhor do que eu, porque hoje eu acho que ela conseguiu tirar esse mercado que a gente levava para o Pebas, então ela vende aqui hoje, então ela simplificou e trabalhou mais na fazenda, então hoje a gente produz mais que naquele tempo, e eu estou satisfeito sim. Só mais uma pergunta, eu observei também que a sua esposa, a dona Elisângela, antes mesmo do senhor ser vereador, e junto com a sua autorização, evidentemente com a sua conversa com ela, vocês, a família, no caso, já fazia doação no período de Semana Santa de grande quantidade de peixes. Como é que o senhor se sente ajudando essas pessoas que precisam do alimento, e o senhor já fazia isso antes, e agora a sua esposa continua fazendo? Isso é a tradição, a gente desde que iniciou as pernas de peixe, toda quarta e quinta-feira a gente distribui peixe em Paropebra, nos bairros mais carentes. Onde foi distribuído, hoje eu acho que a equipe de vocês acompanha a distribuição, e para nós é muito satisfatório fazer isso. distribuir peixe para aquele povo que não pode comprar um peixe, dois peixes, a gente tem a maior satisfação de chegar na casa dele com esse pescado. Na quinta-feira da Semana Santa, acompanhamos a movimentação na chácara do Elias, na Palmares Sul, em Parauapebas, no Pará. Lá, a esposa dele, dona Elisângela, coordenava a retirada de peixes dos tanques para doação e para a venda. A venda é feita numa loja na própria chácara. O peixe é retirado de um pequeno tanque, tratado, pesado e entregue para o cliente com um ótimo atendimento. O amigo do vereador, do Zentão, chegava da fazenda com carregamento de peixes para distribuição a várias comunidades e para venda também. Por isso, o peixe tinha que ser pesado. Nós acompanhamos a primeira etapa da distribuição de peixes para a comunidade do bairro Nova Conquista, em Parauapebas. Crianças, jovens e adultos chegavam a todo instante para buscar peixes para saborear no fim de semana de Páscoa. A distribuição era feita pelos funcionários da Piscicultura Costo Forte, Calbói, Pereira e outros. E neste período de Semana Santa, já é uma tradição da dona Elisângela, esposa do vereador Elias, fazer a entrega aqui com o apoio do Calbói, trabalhando no grupo, entregando aqui peixe para o pessoal aqui de alguns bairros. Como é seu nome? Rayane. Mora aqui na Palmares? Sim. É a primeira vez que você pega peixe ou todo ano a senhora recebe? É a primeira vez. Primeira vez, né? Na Semana Santa é bom demais, né? Ah, é. Ajuda bastante, né? Ajuda, para quem não tem. É, né? É. Como a senhora trabalha aqui? Dona de casa mesmo. É, né? Uhum. A senhora mora na Palmares também? Sim. Todo ano a senhora vem ou é a primeira vez? Essa é a segunda. Segunda, né? Isso. Chega o peixe na hora certa, na Semana Santa, né? Com certeza. Ajuda bastante, né? Ajuda. E prepara lá com muito carinho e é só reunir a família. Ora. Hoje vai ser bom. O pai está em casa, né? Todo ano a senhora vem buscar o peixe? É a primeira vez. Tem quantos filhos? Dois. Levou dois ou um peixe? Dois. Já ajuda bastante na Semana Santa, né? Oxe, demais. Dá para a semana toda. Quer fazer uma caldeirada? Ora, se não. Você aí. Essa atitude do vereador, da dona Elisange, há muitos anos fazendo isso, inclusive, antes mesmo de ele ser vereador, o que representa, na sua opinião, para o povo, no momento de Semana Santa, inclusive, algumas pessoas que não podem nem comprar o peixe? É muito gratificante para a comunidade, porque, assim, a nossa comunidade, ela tem a faixa de uns 60%, 70% de pessoas carentes, né? O nosso bairro. Então, muita gente desempregada, né? Então, assim, o Elisange, todos os anos, ele faz essa ação social. Então, assim, a gente agradece muito, aí toda a comunidade agradece essa ação que ele faz todo ano. E o pessoal, quando chega essa época agora, todo mundo já fica ansioso, aguardando esse momento de chegar, né? Para comer um peixe na sexta-feira santa, né? Então, assim, é muito importante para toda a comunidade, porque hoje, na verdade, muitos não têm o que pôr na mesa para comer. Então, assim, muitas vezes tem só um arrozinho, um feijão, não tem uma mistura. Então, esse peixe chega na hora certa para trazer a alegria aí de toda a comunidade. O senhor já faz um cadastramento antes, ou seja, não tem perigo de alguém levar vantagem em cima do outro. Ou seja, cada um vai receber o que realmente é a pessoa que está precisando. Justamente. Todo mundo foi feito a inscrição, pegado o nome de todo mundo, né? Então, todo mundo está inscrivido aí. Não tem como passar para outras pessoas que não fizeram a inscrição. Enquanto isso, na Fazenda da Piscicultura Construforte, na área do Rio Itacayunas, já no município de Marabá, também no Pará, funcionários da empresa levavam uma extensa rede de arrasto para um dos tanques para pescar mais peixes. Só na água eram cerca de 10 homens, fora o pessoal de apoio nas beiradas do tanque. Tudo feito com muita calma para não estressar os peixes. No tanque, o trabalho era coordenado pelo experiente funcionário da piscicultura, o Nonato. Depois de alguns minutos, com muita tranquilidade, finalmente a pescaria chega ao fim. E os peixes são ensacados, pesados e levados para mais distribuição às comunidades carentes e para a venda. Como a gente acompanhou, vários funcionários trabalhando aqui com essa rede de arrasto. E neste momento agora eles estão retirando os peixes para ensacá-los para a venda e também para fazer as doações. É o momento final do trabalho e tem que tirar com todo o cuidado para ver o tamanho do peixe ideal para que possa ser retirado aqui deste tanque na piscicultura Constroforte. O Nonato estava feliz e emocionado com mais um dia de trabalho para pescar peixe para pessoas que não tinham nada para comer no domingo de Páscoa. O Raimundo Nonato trabalha aqui na piscicultura Constroforte há mais de 20 anos. É um dos coordenadores aqui dessa retirada dos peixes aqui dos tanques. Nonato, uma rede dessa aí, ela comporta quantas toneladas? Ela vem, depende da... se o tanque estiver baixo, ela puxa aí até duas toneladas de peixe. Você viu aí como é que a gente puxou agora o tanto que peixe veio. Se for pegar esse peixe aí, ele dá mais de 2 mil quilos. No caso a gente observou aqui, conversando com o vereador, essa é da rede pequena, tem rede maior ainda, né? Tem, mas rede maior. Essa aqui é uma das menores, porque você vê que ela não chega a dar o espaço de um lado para o outro. Ela vem só pelo meio, mas nós temos rede maior que dá de um lado ao outro. Às vezes quando é maior, a gente emenda as duas para poder puxar o peixe. Agora, é um trabalho que exige a participação de várias pessoas. De várias pessoas, aí você viu tanto de gente aí, e é isso. Pouca gente não funciona. Tem que ser no mínimo 10 pessoas para poder trabalhar. Agora, aqui hoje é um dia especial, vocês estão fazendo um trabalho de um peixe para doação. Como é que você se sente também junto com a família, fazendo esse trabalho para fazer essa doação? É legal, cara, porque aí tem muita gente que precisa, muita gente que às vezes quer comer um peixe, mas às vezes não tem condição, não tem o dinheiro. E a participação da doação, isso aí é muito importante para a gente. É muito bom. Eu fico feliz, porque muitas vezes você vai levar o peixe em uma mesa de uma pessoa, que às vezes não tem o dinheiro para comprar, né? E com a doação vai ter um peixe na mesa amanhã para almoçar com a família, com os filhos. Isso é muito importante. E o trabalho que o vereador está fazendo, isso aí é muito importante, né? E todo ano ele faz esse trabalho, o vereador. Ele se junta com a galera, pergunta aos caras, ó, a gente vai fazer a doação de peixe. Então, cada um tem quantas famílias? Aí eu tenho 10, aí eu tenho 5, eu tenho 6. Então, todos eles fazem a participação, o pessoal da coordenação faz a participação e faz a doação de peixe. Então, sai em casa, em casa, leva para as pessoas, entrega tudinho, direitinho. Então, isso é muito interessante, isso é muito bom. Um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, não é da agora, já é muito tempo. Então, isso para nós é muito graficante e a gente trabalha com felicidade que a gente está levando o peixe na mesa das pessoas que precisam. Durante a Semana Santa deste ano, a Piscicultura Construforte distribuiu mais de 5 toneladas de peixes para comunidades carentes em Parauapebas. De acordo com a Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR, a piscicultura brasileira atingiu 860.355 toneladas produzidas em 2022. O número representa um crescimento de 2,3% no ano passado, quando comparado a 2021. Entre os principais resultados da publicação, a tilápia permanece com destaque entre os peixes de cultivo e teve um aumento de 3% na produção nacional, com 550.060 toneladas em 2022. Os peixes nativos também avançaram 1,8% nessa mesma comparação, passando de 262.370 toneladas para 267.060 toneladas. Ainda segundo a Peixe BR, a produção de peixe de cultivo na região norte passou de 144.810 toneladas em 2021 para 145.310 toneladas em 2022. E a produção no nordeste passou de 162.250 toneladas para 170.065 toneladas de peixe de cultivo. Parabéns ao vereador e empresário Elias da Controforte e também à sua esposa Elisângela por esse trabalho social maravilhoso. A seguir, cerimônia realizada dia 18 de abril marca o lançamento da Esculama 2023 em Marabá do Pará. Aguarde! A seguir, cerimônia realizada dia 18 de abril marca o lançamento da Esculama 2023 em 2022. O Produtor Rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agrobrasília traz o que é de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agrobrasília 2023. Tecnologia para sustentabilidade. De 23 a 27 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade. Com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança. Além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços. Rua 20 Quadra 141, lote 33. Nova Carajás. Parauapebas. Pará. 94-999-73-4004. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua! Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel. Localizado às margens da BR-155, o Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade, modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente. Quartos executivos, suítes com hidromassagem, café, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas. Neres Hotel. O conforto que você merece. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agrobrasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agrobrasília 2023. Tecnologia para a sustentabilidade. De 23 a 27 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! Se você, estudante ou professor, assim como eu, deseja trocar o seu óculos de grau velho por um novo, vem comigo que eu vou te mostrar. Lente Visão Simples com filtro azul de R$ 188,00 por R$ 94,00. Todas as lentes progressivas digitais com filtro azul com 50% de desconto. E você ainda paga em 5 vezes nos cartões. E é claro que vocês não vão perder essa grande promoção, né? Troque o seu óculos velho por um novo aqui na Ótica Maia. O governo do Pará entrega a ponte do Outeiro, totalmente reconstruída. Agora, a travessia está muito mais rápida e segura para pedestres, motociclistas e motoristas. Um benefício para todos, né? Agora ficou bem mais rápido a vacadoria chegar ao cliente. Bem seguro, tanto para passar por cima quanto para baixo. O espaço para navegação ganhou dois canais, passando de 60 metros para um de 80 metros e o outro de 100 metros. Agora nós temos uma ponte mais moderna, mais segura, mais bonita. Governo do Pará